Música 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 E talvez este o cara bateu na porta aqui de casa Eu falei quem é, o cara falou esmolinha, eu falei bota de baixo da porta ai O outro sai da porta ai que eu pego depois Eu to devendo tanto ai, se eu chamar a mulher de meu vem o banco torna Na hora Galhão Gomes, para amenizar Todos os dois estão no torno Eu não desrespeito ao santo não Eu não sou obrigada a ser